Normalmente você é tão petrolino agora, acho que nem se na primeira parte do meu turno, você era titular, agora né? O Clebson teve o treino novo, o Clebson acabou segurando a vara. Como é que fica essa disputa aí? Você preocupando com o outro? Eu tô com a mensagem, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, o Clebson tem sido um companheiro sensacional, me dado força. Nos jogos que ele ficou na suplência, sempre me dando confiança, me dando força, sendo um companheiro que todos aqui deviam se desesperar. E agora tem alguém que fazer isso. Tô procurando da melhor maneira ajudar em qualquer circunstância, sendo um banco, sendo uma arquibancada, que acho que o nosso treinador é pensar em fazer, tenho certeza que é o melhor do turnáutico, e a gente faz parte de um projeto e em qualquer circunstância a gente quer ajudar. Agora, Douglas, a posição do goleiro é um pouco hidrata pelo seguinte, por exemplo, o atacante, ele pode mudar a qualquer momento, já não se a gente vê, o meio do campo, o lateral, mas o goleiro dificilmente é substituído, assim, durante a partida, ou até, bem bastante boa, difícil tirar o goleiro pra esse e colocar o outro. Só no mesmo momento, você tem que ter mais paciência do que qualquer outro jogador com as posições? A vida do goleiro é um interno exercício de paciência. Eu também já levei essa situação, o meu companheiro se machucar e eu entrar e acabar terminando jogando, e isso faz parte da trajetória do goleiro. Como você bem colocou, tem essa particularidade de jogar só um. Então, quando os goleiros estão de forma, no caso do Rodrigo, do Gedeão, e o meu caso lá no momento, é de dar todo o apoio ao Grazi, porque quem está nos representando no momento é ele, como é que ele faz tudo bem? Mas a pergunta é na linha do que ela falou, que assim, em relação à coisa técnica que vocês sofrem, o cara diz que eles saíram do exemplo do Guilho Cavaliar, que está no fim desse agora, que ele é considerado muito preparador e do goleiro mais técnico, que apareceu no Brasil, no Brasil. Só que ele acabou dando azar, e sempre onde ele ia, ele acabava indo no banco, no lugar público, nos fazemos, eu não vou jogar, e agora dizem que ele está sofrendo com isso, essa falta de ritmo, afeta muito essa parte técnica também, no passado e no Brasil. O caso do Diego é a Europa, né? Também tive essa experiência, voltei da Europa muito mal, numa condição física e técnica sofrida, é... porque... a metodologia de trabalho lá é totalmente feita. No caso, perda técnica de você estar sem jogar, é relativa porque você treina mais, mas é tempo que eu não treino agora, eu treino agora aqui, então é... se perde um pouco assim, no ritmo de jogo, mas... e... de parte técnica e perfisca, quem está de fora, treina bem mais. É... Manda, já está aqui, né? Ah, o comentário da Fidula está aqui, justamente, eu quero falar, uma opinião também sobre... o Ronaldo, a competição do Ronaldo, que é um senhor hoje. Quer que você falasse sobre... sobre o Ronaldo, sobre... se você tem como ídolo, quer que você... pode falar sobre o Ronaldo, se você jogou, chegou a jogar contra o Senado Guarani, acho assim, não é nada, né? Quer que eu escutei algum... Guarani, um nome em você, ou outras... agora, um brasileiro agora, quando ele voltou da... da... da confusão, primeiro jogo contra o Guarani, fez dois gols, quando ele arrumou, né? Não sei se você lembra, então... é uma... muita tristeza, né? que a gente vê isso aí, porque... é um ídolo, eu acho... na minha, eu não vi Pelé, eu vi pouco de Zico, quase nada de Zico, é... que o professor, ele falou, né? Agradeço a todos os jogadores que jogavam comigo, e contra, porque realmente é um barco pra gente, você... você olhar um cara daquele, e falar, pô, já joguei contra ele, teve até o episódio que eu fui pro... pro exame antidote, e ele também tava, né? E aí... aí... você fica olhando, não tem como, a gente fica olhando pro cara, tá? Fica olhando pra ele, ele olha pra você, se faz assim, você tem até vergonha do cara, é um fenômeno mesmo, e... e... eu ajudo que ele seja feliz agora nesse momento, não é pra mim. Algum gol dele, que você... te matou, que você gostaria de rever? Ah, eu acho que o gol foi pro Santos, né? Na... 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 na fila de Almir, que ele... ele dominou, cortou o zagueiro, deu por cima do Carlos Costa, foi mais um... uma resposta que ele... que ele deu, né? tudo que ele passou, porque aquele gol ali, foi um gol do tipo, foi um gol... um gol especial, e... com a minha mãe. Obrigada. 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 Obrigada.